E essa é nossa hein, essa é a som de fluxo bebê E volta nos paredões hein E pras novinhas cabulosa, o hit é esse aqui E pras novinhas cabulosa, o hit é esse aqui E desce, quica, sobe e bota, vem aqui com o sol pra mim E desce, quica, sobe e bota, vem aqui com a nação E sopra mim, sopra mim, sopra mim, sopra mim E desce, quica, sobe e bota, vem aqui com o sol pra mim E desce, quica, sobe e bota, vem aqui com o sol pra mim E desce, quica, sobe e bota, vem aqui com o sol pra mim E desce, quica, sobe e bota, vem aqui com o sol pra mim E pras novinhas cabulosa, o hit é esse aqui E pras novinhas cabulosa, o hit é esse aqui Desce, quica, sobe, bota, vem quicando só pra mim Desce, quica, sobe, bota, vem quicando só pra mim Só pra mim, só pra mim, só pra mim, só pra mim E desce, quica, sobe, bota, vem quicando só pra mim Só pra mim, só pra mim, só pra mim, só pra mim E desce, quica, sobe, bota, vem quicando Vem bebê, vem quicando, hein Sessão de flux e volta nos paredões E vai novinha, faz de novo Aquela posição, vai novinha, faz de novo Aquela posição, e brota pros maloca A dança do socadão, e brota pros maloca A dança do socadão, só bota a dança O sou socadão, só bota a dança Só Botanão no xerecão Só botadão, só sacadão, só botadão no xereco Só botadão, só sacadão, só botadão no xereco E vai novinha, faz de novo aquela posição Vai novinha, faz de novo aquela produção E brota pros malocos, a dança do sacadinho E brota pros malocos, a dança do sacadão Só botadão, só sacadão, só botadão no xereco E só leu esse, mano, céu É só nó dos botadão, hein? Vem, vem, vem Só botadão, só botadão, só botadão no xereco Só botar, só botar, só botar no xeracão E ô mulher, você é linda, a mais linda da mais linda Igual a você não tem É a flor que solta o cheiro, rainha desse vaqueiro Você me faz bem Eita porra! Eita vaqueira gostosa do caralho Ela é linda e pinando a bunda Ela é linda e pinando o cabo Ela é linda e pinando a bunda Ela é linda e pinando o cabo Ela é linda e pinando a bunda Ela é linda e pinando o cabo Ela é linda e pinando a bunda Ela é linda e pinando o cabo Ela é santa em cima do cavalo Ela é muito em cima do cavalo Ô mulher, você é linda, a mais linda da mais linda Igual a você não tem É a flor que solta o cheiro, rainha desse vaqueiro Você me faz bem Eita porra! Eita vaqueira gostosa do caralho Ela é linda e pinando a bunda Ela é linda e pinando o cabo 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 É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E cabelo ok, sobra ser ok Marquinha tá ok, a unha tá ok E brota no balão pro desespero do seu ex E brota no balão pro desespero do seu ex E se ele te trombar, ele vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E cabelo ok, sobra ser ok Marquinha tá ok, a unha tá ok E brota no balão pro desespero do seu ex E brota no balão pro desespero do seu ex E brota no balão pro desespero do seu ex E se ele te trombar, ele vai se arrepender E se ele te trombar, ele vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Tá tudo ok, mano, céu E vem bagunçar essa escova novinha Hoje tem previsão de chuva E calma na vinha sendo molha Vou te salvar da chuva e dessa escova de duas horas Vou te salvar da chuva e dessa escova de duas horas Vem bagunçar essa escova, em cima da minha piroca Vem bagunçar essa escova, em cima da minha piroca O bom é que não molha, fica sebo toda hora Quem bagunça essa escova, esse mundo dá minha piroga Quem bagunça essa escova, esse mundo dá minha piroga O bom é que não molha, fica sebo toda hora Hoje tem previsão de chuva, fica a mão na grana se não molha Hoje tem previsão de chuva, fica a mão na grana se não molha Vou te salvar da chuva e dessa escova de duas horas Vou te salvar da chuva e dessa escova de duas horas Quem bagunça essa escova, esse mundo dá minha piroga Quem bagunça essa escova, esse mundo dá minha piroga O bom é que não molha, fica sebo toda hora Quem bagunça essa escova, esse mundo dá minha piroga Quem bagunça essa escova, esse mundo dá minha piroga O bom é que não bolha, fica seco toda hora Então vamos celebrar, é hora de ser feliz Bota aquela maquiagem, coloca o short e diz Deixa quem quiser falar, não liga pra isso não Você não paga minhas contas E pina com copo na mão 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 novinha Sessão de fluxo hein, de volta nos paredões Sei que você não ama mais ninguém E não vai amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim e aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim e aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim e aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim e aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Eita porra! Só sofre de amor que não tem dinheiro pra beber Vem comigo assim ó E tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem tatial me deu fama de boi Comprei casa e choval do bebê Que sonho tanto em ter feliz Tô mal Nem levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe no fundo do poço Se eu virar Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não mata Saudade mata Ai que delícia Ai que delícia E tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem tatial me deu fama de boi Comprei casa e choval do bebê Que sonho tanto em ter Tô mal Nem levanto Nem pra tomar banho E o trabalho Acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe no fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não mata Saudade mata Sessão de flores sem beber E a novinha me chamou pra ir na casa de manha Manha A novinha me chamou pra ir na casa de manha Manha E caladinha toma E caladinha toma Toma caladinha toma Toma caladinha toma E caladinha toma Toma caladinha toma E caladinha toma Toma Isso é pra bater no seu paredão hein É som de flux E a novinha me chamou pra ir na casa de manha 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 A novinha me chamou pra ir na casa de manha 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 E caladinha toma E caladinha toma Toma caladinha toma E caladinha toma Toma caladinha toma E caladinha toma, caladinha toma Tu quer treta aqui na favela? Quer jogar bunda pros homens? Quer treta aqui na favela? Quer jogar bunda pros homens? Ai que delícia, ai que delícia Nós bota e some, eu vou te batar pro Tiane Nós bota e some, eu vou te batar pro Tiane Nós bota e some, eu vou te batar pro Tiane Nós bota e some, eu vou te batar pro Tiane Nós bota e some Tu quer treta aqui na favela? Quer jogar bunda pros homens? Nós bota e some, eu vou te batar pro Tiane Eu vou te batar pro Tiane Nós bota e some Eu vou te batar pro Tiane 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 Eu vou te batar pro Tiane